O projeto da nossa PPP de esgotamento sanitário, ele já foi desenhado inicialmente para ser uma concessão administrativa. Isso significa dizer que a gente mantém a Sanessul no centro desse projeto. A Sanessul vai fiscalizar e vai acompanhar a execução de buscar alcançar em até 10 anos a universalização do serviço de esgoto sanitário. A gente tem uma etapa agora importante, até 60 dias, para cumprimento de todas as obrigações prévias à assinatura do contrato, pelo consórcio vencedor, pela empresa Egeia. A partir daí, da assinatura do contrato, ainda nós temos mais um período de até 90 dias para a ascensão do serviço. E a partir desse período, então, a empresa vencedora vai estar apta a iniciar os investimentos. A gente tem uma expectativa muito positiva, muito boa, de que esses investimentos, inclusive, sejam antecipados dentro do cronograma que a gente elaborou. Então, talvez, nos próximos dois anos, ali, a gente consiga estar muito próximo à universalização. Dentro dos aspectos mais importantes desse projeto, a gente tem o olhar para o pequeno município. Então, tem uma forte tendência para que os municípios realmente definam como será a sua prestação regionalizada. E Mato Grosso do Sul já se antecipou, Mato Grosso do Sul colocou todos os municípios dentro desse bloco. Significa dizer que a gente vai ter um ganho de escala, significa dizer que a gente vai atender a toda a população do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul